Subversiva, eu adoro essa palavra. E é exatamente isso que eu sinto, assim, sabe? De chavã da palavra, né? Tipo, subversiva, me fala de versão, de verso, de várias coisas, sabe? Que dá até pra criar uma poesia com isso. Mas acho que subversiva seria a minha palavra. Falaças, ladainhas, histórias de mentirinha Por fora, sorriso e autoestima Por dentro, cortado com navalha e sal em cima Demônios da madrugada despertam Me acertam, me aceleram Demônios da madrugada despertam Me acertam, me aceleram O que será que cê pensa quando sua mente tá densa? Nunca vai vencer? Deixa eu cuidar de você Existe diferença entre existir ou ver Preço como belas domicidas Eu sonho com o céu claro da manhã Procura da felicidade Diferença que procurar uma santa infância Muito só de preste, só precisa simulando Não é broca de neve Se entregue, ó Lobo caçador O dia cai toda essa fraude Voz da favela Não há perdo com a mãe A vida ensina Respeita as mina É uma forma de expressão É uma forma de protesto Uma forma de autoconhecimento também Até porque eu posso ser o Ganjão e o João Pedro ao mesmo tempo E posso ser os dois de formas diferentes É uma pessoa artística, mas ao mesmo tempo é uma pessoa que sou eu Comecei certo, já está muito cedo, né? De... A igreja dos meus pais, assim Eu já fazia uma dancinha E... E sei lá, passei muito tempo reprimida Dentro de casa, na escola Aquela opressão, sabe? Que a gente que é LGBT já sente, né? E aí... Eu tinha muita raiva dentro de mim Hoje eu ainda... Acho que é um pouco menos pior Por causa que eu faço terapia, né? Pra conseguir administrar melhor essa raiva Mas a cria veio disso mesmo, sabe? Dessa... Dessa raiva Porque eu era muito... Na escola eu era muito tirada Na rua Sabe? Os meninos me batiam Eles vinha de bicicleta, assim Uma vez passaram... De bicicleta, assim No meu joelho, assim Tipo assim, eu via desenho animado, sabe? Tipo Dragon Ball, Naruto, Pokémon E aí eu ficava Meu Deus! Eu preciso lutar igual eles Sabe? Eu preciso ser... Eu preciso ser caricato, assim, sabe? Tipo, os personagens de Naruto São bem caricatos Pô, cara O Ganjão, ele... Na verdade, ele não nasceu Ele foi descoberto Porque eu sinto que Desde pequeno Eu já tinha essa inclinação pra arte Já familiares meus Que falavam que um dia Eu ia ser cantor E outras coisas mais Mas depois dos 15, 16 anos Assim, eu comecei a... A entender o que era rimar O que era fazer rap E nesse meio tempo Teve uma trajetória De eu me perceber como artista Na cena Pra depois descobrir Que eu sou o Ganjão Pra depois descobrir O que eu ia falar Qual que era o meu papel Como MC Qual que era o meu papel Como uma pessoa E eu amo isso aqui, tá ligado? Tipo, eu amo ser artista Eu amo estar na rua Eu amo colocar a minha palavra Pra fora E quando eu percebi Que tinha outras pessoas Que pensavam da mesma forma que eu Foi onde eu consegui Fortalecer essas ideias Então, tipo, o Ganjão Foi essa a trajetória Primeiro eu descobri Que o que eu fazia era arte Depois eu descobri O que que essa arte fazia Na vida das pessoas E hoje eu uso elas Pra abrir porta Pra outras pessoas também Foi um esquema De desenvolvimento mesmo É... De como se fosse Mesmo um personagem, sabe? De... De aos poucos Esse personagem Ir se desenvolvendo E incorporando coisas Mas foi mais na pegada de... Por exemplo Eu comecei com... Eu fazia um pouco de clown E aí eu gostava muito Da estética do palhaço Aí eu trouxe essa coisa Da drag E aí eu comecei a mexer Com produção audiovisual Depois produção musical E aí a cria foi ganhando Outras formas Aí eu conheci pessoas Que eram artistas Independentes Que produziam suas próprias músicas Que faziam Suas próprias roupas Às vezes com material Não convencional, né? Um saco de lixo Um fio de telefone Então foi... Essa construção Assim, sempre procurando O não convencional E tudo Dessa cultura mesmo Underground Alternativa, subversiva E aí eu fui me encontrando Fui construindo E aí fui misturando O palhaço Com o Club Kid Que misturei com a dança Que misturei com a música E aí foi E virou isso aqui Que é a criatura hoje em dia Que é tudo isso A gente que é trans E que fala sobre maconha E que fala sobre coisas Que são tabus Querendo ou não Tem uma parte De conscientização também Até minha família mesmo Que às vezes Tinha uma visão Demonizada Do que era Cantar sobre maconha Formar maconha Cantar funk Cantar rap Eu consegui abrir os olhos deles Então tipo assim Eu me sinto parte desse movimento De ter que ajudar isso a crescer Pra isso também me fortalecer Eu lembro de uma vez Que eu tinha acabado De lançar uma mixtape Foi o meu primeiro trabalho Assim da internet E veio uma pessoa Do Rio Grande do Norte Falar comigo Que ele era uma pessoa trans Que ele tinha escutado meu som E que ele amou Porque na quebrada dele Não tinha muito cara trans Fazendo rap Não tinha muitas pessoas trans Na quebrada dele E aí ele viu que tipo Que era suave Que ele podia escutar Música de pessoas trans Que falavam sobre coisas Que ele gosta Então tipo Pra mim é uma surpresa Até porque Por mais que eu impacte as pessoas Nunca foi meu objetivo impactar Sempre foi meu objetivo Me expressar E aí naquele momento Que vem outras pessoas Falar Caraca Eu penso da mesma forma A gente se sente bem Pelo menos eu não tô sozinho E aquilo pode fazer diferença Porque é uma rede né Eu me fortaleço E acabo fortalecendo o próximo Fazendo o que eu faço Então tipo Aquele próximo dia Também vai fortalecer outra pessoa E aí fica mais fácil Pra as pessoas mais novas Caminhar pro caminho Que pra mim foi sofrido Caos, 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 caos Eu tenho muitos sonhos Com relação à cria Mas eu acho que o maior deles É a questão Da consagração financeira Sabe Que todas as minhas faces Sejam reconhecidas E que eu consiga viver de arte Sabe Inteiramente Mas assim Viver Não sobreviver Porque sobreviver Graças a Deus Estou sobrevivendo Tem um grupo de apoio Uma rede de apoio Muito grande Que graças a Deus Me apoiam Estão comigo Sonham junto comigo Então eu acho que Assim daqui 5, 10 anos Eu gostaria de estar Num lugar De poder também Ensinar Inspirar Além de ter conquistado O meu espaço Também poder ajudar Outras pessoas Porque eu tenho muito talento Sabe Tem muita gente Que sabe Drag de quarto Sabe A drag é perfeita Tá lá Mas tá no quarto Sabe Poder tirar outras crias Do quarto Do armário Eu acho que eu dou um apoio Não só físico Mas emocional Acho que toda vez Que ela se apresenta Independente se é a primeira Se é a última É uma coisa Que ela sente muito forte Essa coisa da Ansiedade do artista Todo mundo que participa Vamos mais que se acostuma Aquele sentimento Sentimento sem presença Eu sou O braço direito Literalmente É a função marido De drag tem Virou emprego Já aqui na nossa vida É sempre assim A gente sempre troca apoio Um do outro Às vezes a gente tá Nos bastidores Às vezes a gente tá Na plateia também Vendo como o telespectador Pra dar um feedback É muito gostoso Porque ele Sempre dá esse apoio E eu sempre tenho Esse apoio pra ele E isso faz o trabalho Às vezes ser mais tranquilo Sabe Fica mais dinâmico A gente se ajuda Fica mais leve Não tem tanto estresse Pô, a gente não só caminha junto A gente nada junto A gente voa junto Quando a gente tá rastejando A gente rasteja junto E isso é bom pra caramba Porque tipo Querendo ou não As ideias Mais ou menos a mesma Ela sempre se sentiu presa Ela sempre se sentiu Nessa brisa de Tem alguma coisa Dentro de mim Tem que precisar falar E com a arte É muito mais fácil de explicar E aí a gente se ajunta Faz as coisas Tipo, ela me dá Um apoio do caramba Na questão da música Inclusive looks Que foi ela que propôs Esse look pra eu Tá aqui hoje E fora que não só autoestima A questão do trabalho É um trampo você escrever uma música É um trampo você estar num show Você se preparar Você fazer a divulgação Nas redes sociais Então ela estando do meu lado Fica muito mais fácil E aí a gente penseu aqui Num after de um show De uma cantora E aí a gente penseu Então nós estávamos bebendo Daí trocamos umas conversinhas A gente já se conheceu Do Facebook Mas foi a primeira vez Que a gente se viu aqui Na verdade A gente se conheceu No Facebook É E aí um casal De amigo nosso Que se conhece Acabou juntando a gente Arrastando a gente Pra cá E aí a gente curtiu o rolê Se beijamos Ela não queria que eu beijasse ela Porque ela estava montada Estava montada gente Quando eu trabalho Eu não beijo na boca Quer dizer Não beijava né Não beijava E aí a gente ficou Até 10 horas da manhã Curtindo o rolê Depois eu voltei pra casa E não respondi ela No Facebook E aí Ela ficou muito triste Fica triste E aí até certos dias A gente trombou E aí eu cheguei nela E eu bati nele É Soube que ela estava triste Aí ela me deu uma surra E aí eu aprendi Que eu tinha que dar valor pra ela né Que ela estava lá Pra estar do meu lado Mentira Não apanhei não tá Mas aconteceu isso A gente teve uma boa conversa E aí depois Ele começou a trabalhar No mesmo bar que eu Trabalhava lá na Praia Grande E aí a gente se via todos os dias Aí às vezes eu ficava esperando ele Pra pegar o ônibus de manhã né Porque a gente saia 3 horas da madrugada Do bar E aí a gente A gente ficava junto no ponto Até de manhã Porque ele morava em Maitá E eu morava lá na Praia Grande E toda vez que a gente estava no bar A gente ficava trocando bilhetinho A gente não namorava Mas a gente estava se ajudando né E aí teve um dia Que ela ficava brincando Quer namorar comigo? E aí eu não respondia E aí ela falava Ah tô te zoando É brincadeira A gente pegou Covid junto E aí a gente ficou Tipo a quarentena junto 15 dias E aí tipo assim A gente já estava nessa vibe De colocar cartinha E pegamos Covid E ficamos juntos Aí a gente ficou 15 dias juntos Sem namorar oficialmente Mas já casados praticamente Aí aos poucos A gente foi juntando os fãs de bunda Que coisa E estamos aí né Até hoje Essa história tem uns 3 anos Uns 3 anos Um pouco As pessoas falam que trans entrar É meio maravilha Às vezes não é Só que tipo Acho que a melhor coisa É você poder ser O que Eu sou o porto seguro Mas você sabe O que a outra pessoa está passando Além de Ah eu te entendo É tipo realmente Eu também sinto essa dor É Sabe exatamente Eu sou o porto seguro Se pode Virado na Mulher Maravilha Com um pouco de choque Norris Dá vários MC Encosta pra gritar Vem PUSSE POWER 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 Yow Bola no pé Boné Lava os papel na mão Posso ser quem eu quiser Foda da sua opinião Sou jão PUSSE POWER PUSSE POWER Gente, o João dormiu, olha que bonitinho, filma ele, filma ele, filma ele, bárbaro, né, foi de Dízimos e Obertos, isso né gente, iram dar o Dízimo, fica assim, graças a Deus, paguei o Dízimo, foi de Põe das Damas.